Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar de Mato Grosso do Sul, município de Inocência. Área total 636 hectares. Uma fazenda de dupla aptidão. Área aberta formada em pastagens com diversas divisões de pastos. Área com excelente aproveitamento para agricultura. Vizinhos já plantando soja. Altitude 502 metros. Uma topografia plana e semiplana. Teor de argila de 20 a 30%. Tipo de solo. Terra vermelha, argilosa, terra preta e terra mista. Índice pluviométrico de 1600 milímetros a 1700 milímetros por ano. Recursos hídricos. Nascentes, córregos, quatro represas. Muito rica em água. Logística. Excelente acesso. Acesso o ano inteiro. Bem feitorias. Casa sede boa. Casa de funcionário. Barracão. Curral completo. Internet. Poço artesiano. E energia elétrica. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare. R$ 39.280. Preço total R$ 25 milhões. Condições de pagamento. Entrada. Eu saldo a culminar. Comprador e vendedor. Luiz Pereira. Sempre tem bons negócios para você. Nossa imobiliária cresce a todo dia. Graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.